Não sei por que você se foi E eu gostava tanto de você Gostava tanto de você Eu corro, fujo desta sombra Em sonho vejo este passado E na parede do meu quarto Ainda está o seu retrato Eu quero ver pra não lembrar Nem sei até em me mudar Lugar qualquer que não exista O pensamento em você E eu Gostava tanto de você Gostava tanto de você Não sei por que você se foi Quantas saudades eu senti E de tristezas vou viver E aquele adeus não pude dar Você marcou a minha vida Viveu, morreu na minha história Chego a ter medo do futuro E da solidão que em minha porta bateu E eu gostava tanto de você 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 Gostava tanto 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 tanto de você Tchau, tchau. É engraçado, às vezes a gente sente, fica pensando que está sendo amado, que está amando e que encontrou tudo que a vida podia oferecer. E em cima disso a gente constrói os nossos sonhos, os nossos castelos, e cria um mundo de encanto, onde tudo é belo. Até que a mulher que a gente ama vacila e põe tudo a perder. E põe tudo a perder. Me dê motivo pra ir embora, estou vendo a hora de te perder. Me dê motivo pra ir embora, estou indo embora. Estou indo embora, não faz sentido ficar contigo, melhor assim. É nessa hora que o homem chora, a dor é forte demais pra mim. Já que você quis assim, tudo bem, cada um pro seu lado. A vida é isso mesmo. Eu vou procurar e sei que vou encontrar alguém melhor que você. Espero que seja feliz no seu novo caminho. Ficar contigo não faz sentido, melhor assim. Me dê motivo. Me dê motivo. Foi jogo sujo. E agora eu fujo. Pra não sofrer. Fui teu amigo. Te dei o mundo. Você foi fujo. Você foi fujo. Quem já entendeu. Agora é tarde. Não tem mais jeito. O teu defeito. Não tem perdão. Eu vou a luta. Que a vida é curta. Não vale a pena. Sofrer então. Pode crer, você costura perder. Não podia me fazer o que fez. E por mais que você tente negar. Me dê motivo. Pode crer, eu vou sair por aí. E mostrar que posso ser bem feliz. Encontrar alguém que saiba me dar. Me dá motivo. Me dá motivo. Música Música A CIDADE NO BRASIL 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 A vida é engraçada, eu sei que o amor valeu Tá na cara que você não me esqueceu A vida é engraçada, eu sei que o amor valeu Tá na cara que você não me esqueceu A vida é engraçada, eu sei que o amor valeu Tá na cara que você não me esqueceu A vida é engraçada, eu sei que o amor valeu A vida é engraçada, eu sei que o amor valeu A vida é engraçada, eu sei que o amor valeu Se o mundo inteiro me pudesse ouvir Tenho muito pra contar Dizer que aprendi Na vida a gente tem que entender Que um nasce pra sofrer Enquanto o outro ri Mas quem sofre sempre tem que procurar Pelo menos vir achar Razão para viver Viver na vida algum motivo pra sonhar Ter um sonho todo azul Azul da cor do mar Música Mas quem sofre sempre tem que procurar Pelo menos vir achar Razão para viver Ver na vida algum motivo pra sonhar Ter um sonho todo azul Azul da cor do mar Música De repente a dor de esperar terminou E o amor Você é mais que pensei É mais que esperava Música 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 Sou feliz São feliz Agora Não, não vá Embora, não Não, 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 não Você é mais do que sei É mais do que pensei É mais do que esperava bem Você é algo assim É tudo pra mim É como eu sonhava Baby, tô feliz Agora não vá Embora, não Não, 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 não Não, não vai embora Não, 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 não Não vai embora, não vai embora, não vai não vá Vou morrer de saudade, vou morrer de saudade Não vai embora, não vai não vá Vou morrer de saudade, vou morrer de saudade Saudade! Os perigos de chegar Andratos, Reis e Ipanema Irassema e Itamaracá Porto seguro São Vicente Prações abertas sempre a esperar Hoje bem cheguei Quero ficar bem à vontade Na verdade eu sou assim Descubri nós e os sete mares Na verdade eu quero Com a luz azul me guia Com a firmeza e os lampejos do farol E os recifes lá de cima Me avisam dos perigos de chegar Andratos, Reis e Ipanema Irassema e Itamaracá Porto seguro São Vicente Prações abertas sempre a esperar Hoje bem cheguei Quero ficar bem à vontade Na verdade eu sou assim Descubri nós e os sete mares Descubri nós e os sete mares Eu quero Ten necessitinhos Descubri nós e os sete mares Se g Heli Descubri nós e os sete mares E as segues descubri nós e os sete mares Eu quero Tem que me at prisoners Eu tenho um objetivo de chá Uma clareza e o brilho do cristal Transando as cores dessa vida Vou colorindo a alegria de chegar Uma viagem no Batuba Com Marina e Guarujá Saia vermelha, ilha bela Braços abertos sempre a esperar Pois bem, cheguei Quero ficar sem a vontade Na verdade eu sou assim Descubridor, isso é demais Na verdade eu quero Perdão, perdão Perdão A CIDADE NO BRASIL CIDADE NO BRASIL Venho lhe dizer se algo andou errado Eu fui o culpado, rogo seu perdão Venho lhe seguir, vim pedir desculpas Foi por minha culpa, a separação Eu vou admitir que sou réu, confesso E por isso eu peço, peço pra voltar Longe de você, já não sou mais nada Vejo é uma parada, viver sem te ver Longe de você, já não sou mais nada Vejo é uma parada, viver sem te ver Perto de você, eu consigo tudo Eu já vejo tudo, pelo perfeito Eu já vejo tudo, pelo perfeito Devo admitir que sou réu, confesso E por isso eu peço, peço pra voltar Longe de você, já não sou mais nada Longe de você, já não sou mais nada Hoje é uma parada, viver sem te ver Perto de você, já não sou mais nada Perto de você, eu consigo tudo Eu já vejo tudo, pelo perfeito Perto de você, eu consigo tudo Eu já vejo tudo, pelo perfeito Perto de você, já não sou mais nada Perto de você, já não sou mais nada Demorei muito pra te encontrar Agora eu quero só você Teu jeito todo especial de ser Fico louco com você Já abraço cinco coisas que eu não sei dizer Só sinto com você Só sinto com você Meu pensamento voa de encontro ao teu Será que é sonho meu? Estava cansado de me preocupar Tantas vezes eu descei E tantas vezes que eu só fiquei Chorei, chorei Agora quero ir fundo lá na emoção Mexer teu coração Saltar comigo alto, todo mundo vê Que eu quero só você Que eu quero só você Demorei muito pra te encontrar 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 O pensamento boa de encontro ao teu Será que é sonho meu? Estava cansado de me preocupar Tantas vezes eu descei E tantas vezes que eu só fiquei Chorei, chorei Agora eu quero ir fundo lá na emoção Mexer teu coração Saltar comigo alto, todo mundo vê Que eu quero só você Quero só você 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 Que solidão Esquecerá de mim É enfim Eu Sim Sim Só você Só você Só você Só você Só você Que solidão Esquecerá de mim É enfim É enfim É quase É quase uma dor É enfim 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 Aviso o formigueiro Vem aí, tá mandoar 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 Pra começo de conversa Tão fundando e pouco a pressa Nevo quebra a tentadura Mas não larga a rapadura Nevo mama e se arruma Se vence e se acostuma Hoje em dia está difícil Acabar com esse ofício Acabar com esse ofício Acabar com esse ofício Acabar com esse ofício Aviso o formigueiro Vem aí, tá mandoar E pinique, chique, chique Tanta caixa com repique Pra ensupir nossos ouvidos Pra cobrir nossos gemidos Quando acaba o batuque Aparece outro truque Aparece outro milagre Do jeito que a gente sabe Oh, oh, oh Do jeito que a gente sabe Oh, oh, oh Do jeito que a gente sabe Aviso o formigueiro Vem aí, tá mandoar Aviso o formigueiro Vem aí, tá mandoar Tanto furo, tanto rombo Não se tapa com miombo Não se esconde o diabo Deixando de fora o rabo E prosome com carvazo Dá um mar tanto desparce Dá um mar tanto vermelho Cê tá todo mundo vendo Oh, oh, oh Cê está todo mundo vendo Oh, oh, oh Se está todo mundo vendo Aviso o formigueiro Vem aí, tá mandoar 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 Segura a criança Vamos lá, vamos lá, vamos lá Vale tudo Vale o que vier Vale o que quiser Só não vale dançar homem com homem Nem mulher com mulher O resto vale Vale tudo Vale tudo Vale tudo Vale tudo Segura a criança Vale tudo Vale o que quiser Só não vale dançar homem com homem Nem mulher com mulher O resto vale Festa boa, sou Vale tudo Legal Quem não dança segura a criança Todo mundo dançando Vale tudo Beleza Maravilha Vale tudo Vale tudo Vale tudo Segura 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 Vale o que vier Vale o que quiser Vale o que quiser Só não vale dançar homem com homem Nem mulher com mulher O resto vale Tira Tira a mão daí, rapaz Vale Vale tudo Vale tudo Vale tudo Eu Tira a mão daí, rapaz Descente Todo mundo do salão Quem não dança segura a criança Para mim Legal Simbora Simbora Vale o que vier Vale o que quiser Só não vale dançar homem com homem Nem, nem mulher com mulher O resto vale Simbora Atenção Atenção Liberou geral Epa Agora vale tudo Mas que beleza Que beleza Ai Simbora Simbora Leva, leva, leva Alô, temo Alô, macionário Vai, Zé, carro Sem você aqui É tudo de mim Sofro tanto como é ruim Eu já não sei mais o que faço Passo noite inteiras a chorar E você não vem me ajudar Não consigo dar o mais Não consigo dar o mais Sem você Vou viver sem você 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 Já não sei mais o que faço Sem você Sem você Sem você Sem você Sem você Não consigo dar um passo Se eu soubesse eu não teria mais Fui amar como eu amei Meu amor por eu ser o culpado Obedece Obedece ao coração Se eu soubesse igual a Sem você Sem você Sem você Sem você Sem você Já não sei mais o que faço Sem você Sem você Sem você Sem você Sem você Sem você Não consigo dar um passo Sem você Sem você Vivo já Vivo já Sem você Sem você Já não sei mais o que faço Sem você Sem você Sem você Sem você Sem você Não foi nada em vão Não foi nada sem querer E é por isso, irmão Está difícil de esquecer Amei E é por isso, irmão Está difícil de esquecer A passar dos anos E é por isso, irmão E é por isso, irmão Não foi nada em vão E é por isso, irmão 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 É por isso, irmão E 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 é por isso, irmão O relógio vai depressa ou devagar Não se desanime Não se renda, se aproxime É vivendo que se aprende a viver Não está errado ser solteiro ou ser casado O negócio é saber viver em paz Quer ser elegante Quer ser forte, ser galante Quer ser tigre, quer ser cobra, ser leão Quer ser lindo, quer ser lindo, quer ser belo, bonitão Quem está certo ou está errado É solteiro, é casado ou é ladrão Quer saber de tudo É cara, é cara, é cara, tá do mundo Vamos, não se iluda Vê se ajuda Vê se ajuda, tente ajudar No futuro, outro filho irá nascer Não se iludem, não se iludem Não se iludem, não se iludem Eu quero saber Não se iludem, não se iludem, não se iludem Não se iludem, não se iludem, não se iludem Não se iludem, não se iludem, não se iludem Não se iludem, não se iludem, não se iludem Não se iludem, não se iludem, não se iludem Não se iludem, não se iludem, não se iludem Não se iludem, não se iludem, não se iludem Viver em paz Fala mal do rock Não quer mais saber do pop Mas meu mano Se o acorde não é seu Eu quero saber Quero saber Eu 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 quero saber Quero saber Quero saber Quero saber Eu quero saber Me diga Me diga Eu quero saber 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 A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL Eu preciso aprender a ser só Poder dormir sem sentir teu calor A ver que foi só um sonho e passou Ao amor Quando é demais Ao fim da ar leva a paz Me entreguei Sem pensar Que a saudade existe E se bem é tão triste ver Meus olhos choram A falta dos teus Estes teus olhos Que foram tão meus Por Deus entenda Que assim eu não vivo Eu morro pensando No nosso amor Venha dormir em casa Venha dormir em casa Eu te dou Meus sonhos Venha dormir em casa Venha dormir em casa Que eu te dou Que eu te dou Meu amor Saberás Saberás Sentirás Quando Eu te dou Meus olhos Meus olhos Meus sonhos Venha dormir em casa Venha dormir em casa Venha dormir em casa Venha dormir em casa Que eu te dou Meus sonhos Vê dormir em casa Vê dormir em casa Que eu te dou Meu amor Saberás Sentirás Quando veres Meus olhos Venha dormir em casa Venha dormir em casa Meu amor É meu amor É meu amor Vê dormir em casa Vê dormir em casa Que eu te dou Meus sonhos Vê dormir em casa Você e eu Eu e você Eu e você Você e eu Junti Você e eu Eu e você Eu e você Você e eu Junti Sempre lá, velha Vamos ver o dia amanhecer Vê dormir em casa Nesse abraço louco Nunca mais você vai se esquecer Você e eu Eu e você Eu e você Você e eu Junti Você e eu Eu e você Eu e você Você e eu Eu e você Você e eu Eu e você Eu e você Junti Você e eu Eu e você Eu e você Eu e você Você e eu Junti Você e eu Eu e você Eu e você Eu e você Você e eu Eu e você Eu e eu Eu e você Eu e você Você e eu Junti Você e eu Eu e você 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 Eu e eu e você Transcrição e Legendas Pedro Negri Hoje é o dia de Santo Reis Anda meio esquecido, mas é o dia da festa de Santo Reis Hoje é o dia de Santo Reis Anda meio esquecido, mas é o dia da festa de Santo Reis Eles chegam tocando sanfona e violão Os bandeiros de fita carregam sempre na mão Eles vão levando, levando o que pode Se deixar com eles, eles levam até os bodes Hoje é o dia de Santo Reis É os bodes da gente É os bodes, né? É os bodes da gente É os bodes, né? Hoje é o dia de Santo Reis 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 Às vezes no silêncio da noite Eu fico imaginando nós dois Eu fico ali sonhando acordado Juntando o antes, o agora e o depois Por que você me deixa tão solto, por que você não cola em mim, me sentindo muito sozinho, não sou, não quero ser o seu dono, é que um carinho às vezes faz bem. Eu tenho meus desejos e planos, secretos, só abro pra você mais ninguém, que você me esquece e some, e se eu me endereçar por alguém, se ela de repente me ganha. Quando a gente gosta é claro que a gente cuida, fala que me ama só, quer da boca pra fora, ou você me engana ou não está madura. Quando a gente gosta é claro que a gente cuida, fala que me ama só, quer da boca pra fora, ou você me engana ou não está madura. Não sou nem quero ser o seu dono, é que um carinho às vezes faz bem. Eu tenho meus desejos e planos, secretos, só abro pra você mais ninguém, que você me esquece e some. E se eu me endereçar por alguém, se ela de repente me ganha. Quando a gente gosta é claro que a gente cuida, fala que me ama só, quer da boca pra fora. Ou você me engana ou não está madura. Ou você me engana ou não está madura. Quando a gente gosta é claro que a gente cuida, fala que me ama só, quer da boca pra fora, ou você me engana ou não está madura. Não está bom não está madura. Não está madura. Não está madura. Não está madura. Eu tenho seus animos. Não está madura... Agora é parabola. Não está madura. Não gostava do mundo Gosto a você agora Você quer viver Legal, legal Você quer sentir Legal, legal Comece desde já A cantar Vem amar 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 Pense menos Pense menos Pense menos Pense menos Pense menos Você quer viver Legal, legal Você quer sentir Legal Você quer sentir Legal Comece desde já A cantar Vem amar Vem amar Vem amar Vem amor Vem amar Pense menos Pensa menos Eu sei primeiro o que eu vouгрar Pensa menos Pensa menos Pensa menos Pense menos, ou só é quem vai lutar Pense menos, ou só é quem vai lutar Pense menos, ou só é quem vai lutar Pense desde já, a cantar Vem amar Vem amar Vem amar Vem amar Vem amar Pense menos, ou só é quem vai lutar 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 A CIDADE NO BRASIL Tantas palavras, meias palavras Nosso apartamento, um pedaço de Saigon Me disse adeus no espelho com batom Vai me estrelar, iluminando Toda esta cidade, como um céu de luz leão Seu brilho silencia todo som As vezes você anda por aí Brinca de se entregar Sonha pra não dormir E quase sempre eu penso em te deixar E é só você chegar Pra eu me esquecer de mim Anoiteceu Olho pro céu e vejo como é bom Ver as estrelas na escuridão Espero você voltar Pra Saigon Anoiteceu Olho pro céu e vejo como é bom Ver as estrelas na escuridão Espero você voltar Pra Saigon Tantas palavras, meias palavras Tantas palavras, meias palavras Nosso apartamento, um pedaço de Saigon E disse adeus no espelho com batom Vai me estrelar Vai me estrelar, iluminando Toda esta cidade, como um céu de luz leão Seu brilho silencia todo som As vezes você anda por aí Brinca de se entregar Sonha pra não dormir E quase sempre eu penso em te deixar É só você chegar É só você chegar Pra eu me esquecer de mim Anoiteceu Olho pro céu e vejo como é bom Ver as estrelas na escuridão Espero você voltar Pra Saigon Pra Saigon Pra Saigon Anoiteceu 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 Olho pro céu e vejo como é bom Ver as estrelas na escuridão Espero você voltar Espero você voltar Pra Saigon Anoiteceu 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 O que é isso?